Fala aí meus bruxos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samuel, mas vocês podem me chamar de Samuka E hoje em mais um vídeo do Quadro Fix, eu vou ensinar pra vocês a como resolver o problema do League of Legends parando de funcionar Geralmente isso acontece por problemas com outros aplicativos que estão rodando às vezes em segundo plano ou não Pra resolver esse problema você pode tentar usar o Razer Cortex, que ele vai encerrar praticamente todos os aplicativos em segundo plano que você tenha no seu computador Deixando somente os essenciais e o seu jogo Ele é gratuito, mesmo tendo o nome da Razer, ele não é pago, não custa uma fortuna, então pode ficar tranquilo, beleza? E ele é bom até mesmo pra computadores mais fracos, tá? Por conta que ele ajuda bastante a aumentar o desempenho dos seus jogos Então o Razer Cortex é uma boa, mas uma boa medida pra vocês Eles não tão patrocinando esse vídeo, tá? É só porque quando eu tinha um PCzinho mais fraquinho, usava muito o Razer Cortex, vocês não tem nem noção Mas caso vocês queiram ir pelo modo mais difícil, mais demorado, vocês podem simplesmente clicar com o botão direito na sua barra de tarefas Gerenciador de arquivos e encerrando processo por processo pra ver qual que tá bugando no seu jogo Isso serve pra se por acaso você tiver algum motivo pra não querer o Razer Cortex Você consegue achar necessariamente o aplicativo que tá bugando o seu jogo e remover ele na hora que você for jogar É simples assim Só lembra de fazer isso em modo treino, porque se você tentar fazer isso em partidas competitivas ou partidas online Você com certeza vai ter probleminha aí, então faz no modo treino, testa e coloca aqui nos comentários se funcionou ou não Porque se não tiver funcionado, a comunidade aqui do canal ainda vai poder te ajudar de alguma forma a consertar esse seu problema Então coloca aqui embaixo e se funcionou, também coloca aqui embaixo, porque assim você vai ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas E eu também vou ficar bem feliz sabendo que eu te ajudei de algum modo Então é isso, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e colocar aqui embaixo o que você achou do vídeo, beleza? Até mais meus bruxos! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend